A aula de hoje vai ter que estar um pouquinho longa, tá bom? Mas vamos ter calma que a gente vai conseguir terminar tudo, tá bom? Só um instantinho, só um instante, eu já falo pra vocês. Não saiam assim, não saiam antes de eu dizer que a aula acabou, tá certo? Hoje a aula está longa. Ok, começou, tá? O meu, tá aí o cabeçalho, tá ok? É Caíca R. Tonsena, professor Flávio, a matéria de hoje é matemática. Que é a aluna que vocês colocam no mundo de vocês. E aqui na data, a data de hoje é dia 2 de junho, tá bom? Vamos pro próximo. Hoje a gente vai fazer uns probleminhas, tá? Essa semana a gente está aprendendo a resolver problemas. E a gente vai continuar hoje em resolver probleminhas. Vocês vão resolver só as continhas que eu coloco aí, tá? Vou pegar o primeiro probleminha agora, vai já aparecer pra vocês aí. Eu vou ler com vocês. Tá bom? E aí vocês vão fazer só a continha que eu fizer na lousa. Não precisa copiar a continha no caderno de vocês, senão a gente vai perder bastante tempo. Eu pensava que a gente ia continuar a aula de hoje. A gente vai continuar, mas são outros probleminhas, tá? Então aqui, ó. Primeiro probleminha de hoje. Mamãe comprou 15 quilos de arroz. Depois comprou mais 7 quilos de arroz. Quantos quilos de arroz ela comprou ao todo? Qual é o quantinho que eu faço? A mulher lá, a mamãe, né? Tinha 15 quilos, depois comprou mais 7. Qual é o quantinho que eu faço? Qual é? Eu acho que vai ter que pegar emprestado. Não vai ter que pegar emprestado. Porque eu só pego emprestado quando é dinheiro. Ela tinha... Ela tinha... Isso. Então vai continuar. A mamãe... Vamos ver com essa leitura. A mamãe comprou 15 quilos, depois comprou mais 7. Que continha é essa? Vai dar de 2. Medição ou subtração? Oi? 22. Eu já sei a minha resposta. A quantia é de mais ou de menos? Mais. A quantia é de mais. Isso, a quantia é de mais. De mais. De 7. Toma 15 mais 7, não é? 15 mais 7. 5 mais 7 é quanto? Não. Eu acho que é 26. 5 mais 7 aqui, ó. 5 mais 7. 5 mais 7 é quanto? 5 mais 7 é 12. 12. 5 mais 7 é quanto? 12. 12. É 12, professor. 12. 12, ó. 2 aqui, 40. E sobe 1 aqui pra cima. Certo, agora. 1 mais 1. 2. 2. 2, né, ó. 2. 2. 2. 1 mais 1. 2, né? Então, a mãe ficou com quantos quilos? Ela ficou com quantos quilos? Ela ficou com quantos quilos de arroz? 22 quilos. 22 quilos. 22 quilos. Hã? 22 quilos de arroz. 22 quilos de arroz. 22 quilos. Isso, isso. Correto. 22 quilos de arroz. Certo? Bora pro próximo agora. Bora pro próximo. Ah, bolo. Deixa eu apagar. Deixa eu apagar isso aqui. Vou pro próximo. Vamos carregar o probleminha, tá? Deixa eu carregar errado. É errado. Peraí, não é isso aqui, não. Não, eu carreguei errado. Vai. De novo? É o mesmo. Pra pessoa já mesmo. Não, eu carreguei errado. Tem que botar outro. Ai, ai, ai. Não, eu carreguei errado. Peraí. Peraí, o cara que tá fazendo aqui, tá fazendo certo. Pra carregar o certo agora. Carreguei errado. Peraí. Esse aqui. Vai carregar pra vocês aí. Peraí, só um pouquinho. Já tá aparecendo aí. Com calma. É esse aqui, ó. No caixote, havia 48 maçãs. Apodreceram 36 maçãs. Quantas maçãs sobraram? Que continha é essa, hein? Deu... Qual é a continha? De menos... Isso, é de subtração, é continha, tá? Eu vou subtrair o quê, hein? Eu vou subtrair o 48, né? Olha, ó. 48... Menos... Ok? 48 menos 36, correto? Sim. Todo mundo fez a continha aí? Sim. Aí, agora, ó. 8 menos 2... 8 menos 6 é quanto? 2... É 2... Menos 6, se eu ver... 3... 4... Menos 6... É 12... É 12... Menos 6... 1... Eu já fiz a resposta. Isso. 1, 6 é 12... 4 menos 3 é 1. Então, qual é a resposta? 4... 12... 12... 12... 12... 12... Exatamente, exatamente. Vamos para a próxima. Eu vou fazer a resposta. Não chale. Eu vi no chat a resposta. Vamos para a próxima. Poxa um profilinha, tá? Tá. Estou carregando aqui. Vai aparecer para vocês aí agora. Estou carregando. Olha aí, ó. Numa escola, havia 98 pratos para servir merenda escolar. 15 pratos foram quebrados. Quantos pratos sobraram? Que quantia essa para resolver isso, galera? Aqui tem a configuração. Menos. De menos. De menos. Tinha 98. Que quebrou 15, né? Então, é com de menos. Certo? De subtração. Nós vamos subir por aí a quantidade de pratos que tinha. Tá certo? De pratos que quebrou. Ó. 28. 5 menos 8, tá? Vamos ver. Como é que é isso? Correto? A 3. A unidade. 8 menos... 8 menos... Isso aqui, ó. 8 menos... 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 pontinha. Isso, 83, Vitor, é isso mesmo, Vitor. Bora para a próxima pontinha, então. Próximo probleminha. Probleminha 4 agora. O que é que o barulho é esse? Professor? O microfone é o Leonardo. Quem falou o Leonardo? O que foi o Vitor? É quantos probleminhas? Rapaz, eu já tinha preparado 20 probleminhas para vocês. Entendeu? Vamos lá. Ó, o Rafael comprou 15 balas e depois veio o seu pai. Quantas balas ele tem agora? 15 balas. Vai a 15? Hã? Vai a pontinha, demais ou menos? Mais 15 da 30. Demais. É demais ou de menos? Isso, é demais. É demais. Ele comprou 15. Ele comprou 15. É isso. Recebeu mais 15. Então, é a pontinha de mais. É demais. É demais. Então, dá 20, ó. Tá vendo? Mais 15. Vai dar quanto? Vai dar 0. Só vi um aqui Então ele tem quantas balinhas agora? 30 Isso, Vitor Isso mesmo, correto, tá certinho Vai pra próxima continha Isso mesmo, Beatriz Vai pra próxima continha Bora pra próxima continha Bom, a próxima vez eu escrevo Vou pegar pra vocês aqui Se não, vem Espera aí, tô carregando, tá? Vai aparecer pra vocês aí Olha aí, ó Uma cesta Conta aí Uma cesta Desseque laranjas Laranjas Mais Cinco Laranjas Mais cinco É de tirar ou de botar? De mais De mais Ó, uma cesta tem 17 laranjas Tirando cinco, quantas ficam? É de adição ou de subtração? É doze Menos É de menos Não estou É de menos, né? É, é de menos Sim Saber primeiro É de menos Eu acho que deu o doze Porque Mas a continha é de mais ou de menos? Menos Isso Tem que responder É isso, tá? Saber se a continha é de mais ou de menos Então Agora a gente sabe que a continha é de menos Resposta é quanto? Aí, ó Sete Sete menos cinco É quanto? Doze 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 Aí o um desce pra cá Não tem ninguém aqui embaixo Doze Doze Certo aí? Então fica doze Doze laranjas na sexta Certo? É Isso, Leonardo Sete menos cinco Doze Correto Agora pro próximo Sim Sim Vamos simbora, Vitor Bora simbora Bora simbora Bora pro próximo Bora pro próximo Probleminha Tô carregando aqui Vai já aparecer pra vocês aí São outros problemas A gente vai ter que resolver Pra mim não apareceu Ah, eu preparei Eu preparei Vinte problemas Entendeu? Entendeu, Charles? Tá carregando pra vocês aí Esse problema aí vai ficar um pouquinho menor Eu vou ter que Deixa eu ver Aumentar ele Só um pouquinho Espera aí Um homem Quatrocentos e quarenta e cinco Um homem comprou quatrocentos e cinquenta e seis tuboas para uma construção Um... 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 Quanto... Tá por ele agora, não tá? Tá, mãe? Não, eu não tô conseguindo... Sim Um... Um homem comprou quatrocentos e cinquenta e seis tábuas para uma construção Utilizou apenas duzentos e cinquenta e seis Quantas tábuas sobraram? A quantia é de mais ou de menos? Adição ou subitação? De menos De menos Isso De menos De menos A quantia é de menos Certo? O homem comprou quatrocentos e cinquenta e seis Quatrocentos e cinquenta e seis Então dá De quê? Ele usa... Aí ele usou Ele usou duzentos e cinquenta e seis Então é de menos a continha, né? É Seis menos seis Seis menos seis é zero Dozentos Dozentos Cinco menos cinco é zero Quatro menos dois é dois Então fica duzentos Dozentos 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 Sobraram disso Leonardo Exatamente isso, Leonardo Quatrocentos e cinquenta e seis Menos dois e cinquenta e seis Sobra duzentos Duzentas Sobraram, tá certo? Vai pro próximo? Sim 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 Bora pro próximo? Bora Bora lá Sim Sim Vou pro próximo Vou carregar pra vocês o próximo probleminha Espera aí Eu acho que esse problema aconteceu demais antes de mim Eu acho que vai ser demais Será que é de mais ou de menos o próximo? Será que vai ser demais? Será? Mas Bora ver Bora ver Porque se foi duas de menos dessa vez Acho que vai dar demais Já foi três de menos e só duas de mais Não, duas de mais e uma de duas e três de menos Não, foi quatro de mais e duas de menos 4 de menos foi duas de mais foi uma, duas, três, quatro menos duas demais Na, 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 na Glória e Espírito. Glória e Espírito. Glória e Espírito. Glória e Espírito. Então, sobraram... Não, faltaram... Trinta e um. Ah, é de menos, é? É de menos. É de menos, né? É de menos. E sobraram dois alunos. Dois alunos que traz só um. Isso, na classe de Glória, foram trinta e três crianças. Hoje faltaram a aula trinta e uma crianças. Quantas crianças foram a aula? Duas. Foi uma coxinha de menos, né? Foram duas crianças. Foi duas. É trinta e três. Três. Menos trinta e um. Uma. Um menos três dá... Trinta e três menos... Um menos três dá dois. E dois... E três menos três dá... E três menos três dá zero. Então, isso. Então, isso. Então, duas crianças foram a aula, correto? Não, isso não vai ser dívida, então. Estou consciente que a próxima vai ir ali no banheiro. Todos copiaram aí a contínua? Sim. Eu já copiei. Eu já copiei. Bora para o próximo? Bora para o próximo? Sim. Vamos. Sim. Bora, bora, bora. Isso. Isso, Leonardo. Isso mesmo, Leonardo. Trinta e três menos trinta e um é dois. É isso mesmo. Bora para o próximo. Deixa eu carregar aqui o próximo. Espera aí, viu? Carrega. Carrega. Carrega aí. Não. Não. O que não viu? Eu tô confiante que essa vai ser de mais Será que vai ser? Eu acho que vai ser de menos Eu acho que vai ser Bora ver o que vai ser Tá carregando aí, tá? Acho que vai ser de menos Eu acho que vai ser de menos Eu também acho Mas É de menos Tá carregando A outra Deixa eu ver Como é que é professor? Não faz, é o mesmo Vamos ver É o mesmo Não, é o mesmo Mas eu continuo achando que é o mesmo Eu também Eu tirei, tirei, tirei Tirei, tirei, tirei Carregado de novo Professor Professor Tá rogando, né? Arregado Aumenta aí Eu disse que era de menos E aí? Carlos tinha 58 figurinhas E deu 29 para Paulo Com quantas figurinhas Carlos ficou? A quantia de mais ou de menos? De menos De menos Se você só É de menos É de menos É de 53 Ficou com 45 49 49 Bora lá, ó Então É 53 Menos Menos 29 Menos 29 Vai virar 4 Vai virar 4 E o 3 Vai virar 13 O 3 E o 3 virar 13 Agora posso subtrair 13 13 menos 9 É quanto? 4, né? 13 menos 9 3 menos 9 É 4 Acertou Isso 13 13 menos 9 É 4 Ok? E 4 Menos 2 É? 2 É 4 Então O Carlos ficou com quantas figurinhas? 20 É 4 O Carlos ficou com quantas figurinhas? 4 4 4 24 24 Isso mesmo 24 figurinhas É? Alguém colocou no chat aí? Que eu nem vi No chat Isso, Charles Correto Eu coloquei Eu já tinha colocado Isso, Bíblia Ok, Leonardo Ok, Leonardo Ok Ok Vamos pro próximo Charles, não dá 34 24 Dá 34 24 É 24, rapaz Não É 4 É 24 O 5 aqui E emprestou pro 3 Virou 4 aqui 4 menos 2 É 2 É 2? Entendeu? É, porque Aqui, ó 5 vai ser de 3 Aqui, ó 5 e 3 E 3 E 3 Então 5 4 4 aqui, ó É 4 menos 2 Vai dar 2 aqui Entendeu, Charles? Entendeu? Entendeu? É, isso que é o Charles 2 2 2 2 2 É, isso que é o Charles Passou Olha 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 Podemos ir pro próximo Sim Hein, gente? Então bora pra outro Bora pra outro Probleminha Bora pra outro Probleminha Essa próxima eu tenho certeza Eita, falta muito ainda Faltam as 10 ainda Eita, tá faltando 10? Já tá na continua Eita, ligar a câmera Calma aí Vou carregar aí, tá? Deixa eu voltar Tá carregando, tá carregando Vou aumentar pra vocês É de menos ou de mais? Vamos ver É de menos Se é de menos ou de mais? O feirante tinha 630 laranjas para vender Voltou para o sítio com 76 Quantas laranjas ele vendeu? É de mais ou de menos? De menos De menos, eu acho De menos, eu acho Isso, Vitor, não, Leonardo Isso mesmo De menos, correto Ele tinha 630 laranjas E voltou para casa com 70 Já fez aqui, vai ter que pegar a impressão Caraca, vai ter que ir Vai ter que pegar Caraca, vai Caraca, vai Caraca, vai Caraca, vai Entra, o vinho Vai pegar a impressão Ou não vai? Não, sei Vai Mais Vai sim, ó Esse zero aqui é menos o zero, vai apertando por três. Três. Vai virar dois. E o zero vira. Vira. Correto. É assim que fica? Então dá. Dez menos seis. Seis menos zero. Deu. Dez menos seis. Dez menos seis é quanto? Dez menos seis. Quatro. 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 E agora esse dois aqui? É maior ou igual esse sete aqui? Não, não. É o dois. Não, Charles. Não é o três, não é o dois. É menor. Entendeu, Charles? Não sabia que quanto dá. Isso, é o dois aqui. É o dois emprestado. Aí o dois pede emprestado por seis. Daí, o dois pede emprestado por seis. Daí vira doze e o seis vira cinco. Aí o dois vai emprestado por seis. O dois pede emprestado por seis. O seis vira cinco. E o dois... Deixa eu escrever aqui em cima que fica melhor. Ó, aí em cima aí, tá vendo? O dois vira doze, tá vendo? Esse dois pode emprestado por cinco, o seis vira cinco e o dois vira doze. Doze menos sete é quanto? Doze menos sete. Doze menos sete é cinco, e esse cinco aqui, ó, ele desce para trás, correto? Qual é o resultado? Cinco e quinta-quatro. Esse é o resultado. É, cinco e quinta-quatro. Isso, Charles, isso mesmo, Charles, isso mesmo. Isso mesmo. É impressão minha, mas ou já vai dar. Quase duas horas. Não, não é impressão. Já vai dar quase duas horas, se você for certo. Faltam dez minutos. Bora fazer mais um probleminha, bora? Dez minutos para o problema, fica... Sim, eu vou para o próximo. Eu vou para a minha ideia, a hora é errada. Bora lá, bora para o próximo agora. Vamos! Esses outros probleminhas, eles são um pouquinho mais difíceis, tá deu? Entendeu? Tem que prestar um pouquinho de atenção agora. Agora, do novo, vai começar a ser mais difícil. Acho que vai ser de mais. Será? Será? Será que o professor foi doido demais? Se o professor chegar, vai ser de menos. Não, acho que vai ser de menos, né? Está abrindo para vocês aí. Deixa eu aumentar aí. Deixa eu aumentar aí. Eu entendi. O que? O problema é um pouquinho mais complicado, entendeu? Parece difícil, mas é bem simples de resolver. E aí? Ah! Ah, entendi. Ele, deixa eu dizer, ele carrega cem pessoas por um dia. Esse dia é de mais e de menos. Ele carregou 145 pessoas. Por quê? Por quê? E a pessoa, né? É de mais e de menos, junto? Essa continha aí é de mais ou de menos? Demais. Deixa eu ver, é de mais. Olha só, vamos lá. Deixa eu responder para vocês. O barco do seu Jacinto, o barco do seu Jacinto, transporta-se para o Amazonas. Quem um dia, ele realiza passageiros, quantos passageiros ele transporta em um dia? Vem cá, esse seu Jacinto aí, ele fez quantas viagens, hein? Três viagens. Ele fez três viagens, correto? Sim. Sim. Eu acho que em cada viagem dele... Em cada viagem dele, ele leva quantas pessoas? 100. 3,45. Não tem 100, não. Isso. Ele leva 345 pessoas em cada viagem, correto? Sim. Sim. Gente, quando as viagens falar, desligam o ônibus quando eles... A mil e... Da... Deixa eu ver... Mil e... Então, da mil e trinta e mais ou é de menos? Ou é do... Da mil e trinta e mais ou é do... Da mil e trinta e mais ou é do... Professor, é da mil e trinta e mais ou é do... Olha só, bora ver. Deixa eu... Falar, espera aí, não fala agora, não. Então, ó... Ele levou na primeira viagem quantas pessoas, hein? 345. Hã? 345. 345. 345. Isso. E na segunda viagem? Ele levou quantas pessoas na segunda viagem? 345 também. É demais? É demais? Isso. Eu errei aqui. Vou mostrar pra vocês. Preste atenção. Deixa eu... Deixa eu apagar aqui que eu... E não posso political... Então. É. Deixa eu... Pronto, olha, na primeira viagem Ele levou quantas pessoas? 345 Professor, não estou vendo nada Eu só estou vendo 345 Não estou vendo mais nada E na segunda viagem Ele levou 5 E na segunda viagem Ele levou quantas? 399 O Hugo mandou aqui 1.300 E na terceira viagem E na terceira viagem Ele levou quantas pessoas? As pessoas também 345 E gente? 345 Ele levou Então, na terceira viagem Então, da 1.000 e 40 Está vendo aí? Da 1.300 Ele fez Ele fez Ele fez 3 viagens Deixa eu falar aqui Deixa eu falar aqui Ele fez 3 viagens Certo? Em cada viagem Ele levou 345 pessoas Então, aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Que é a segunda viagem E esse aqui Na cor vermelha Somar isso aí Está vendo a continha armada aí? Esse aqui está difícil Dá 1.000 e 35 Eu já falei no chat Eu já tinha Convido no chat 5 mais 5 é quanto? 5 mais 5 é quanto? Tá, poxa 5 mais 5 é quanto? Não 5 mais 5 é quanto? 5 mais 5 é 1.000 e 35 5 mais 10 5 mais 5 5 mais 5 E 10 mais 5 Bota o 5 aqui 1 para cá Para o ladinho do 4 Está certo? 5 mais 5 é 10 10 mais 5 é 15 Deixa o 5 aqui E sobrou aqui Para o lado do 4 Aí é só somar 4 mais 4 é quanto? 4 mais 4 4 mais 4 é 8 8 Mais outro 4 Dá quanto? 8 mais 4 Dá 3 Deixa eu ver Dá 13 Não Responde 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 passo a passo Comigo 4 mais 4 é quanto? 8 8 4 mais 4 8 8 8 mais 4 é quanto? 8 mais 4 8 mais 4 É 3 É 8 mais 4 Não, 12 12 Isso 12 12 12 12 12 Mais esse 1 aqui de cima É quanto? Mais 1 Dá 3 Dá 3 Na verdade 13 13 Eu falei 13 12 Aí o 1 Sobe para cá Para cima Certo? Olha o 1 lá em cima Que você colocou aqui Ai meu Deus Ok? Aí ó 3 mais 3 3 mais 3 3 mais 3 é 6 3 mais 3 3 mais 3 6 6 mais 3 É 9 3 é 9 Certo E o 9 mais esse 1 aqui? E o 9 mais esse 1 aqui? 10 9 mais 1 9 mais 1 é 10 9 mais 1 é 10 Então Quanto é pessoas, hein? 1.035 1.035 1.035 Isso, turminha Exatamente 1.035 1.035 1.035 1.035 É isso aí E caiu a luz no meu caderno Então Quando esse Cara Chegar em casa Ele Nem vai tomar Vã Já vai cair No sono Claro Eu também acho Mas foi o barco Foi o barco Ele carregou o peso Não foi ele carregou o peso Ele só fez Desviar o barco Eu acho que sim Acho que sim Então olha só Olha só Olha só Olha só Eu acho que amanhã e quinta-feira é feriado Acho que não tem aula, gente Não tenho certeza Aí a aula É feriado É feriado Aí eu aviso Aí eu aviso Aí eu aviso pra vocês pelo whatsapp Tá É feriado É eu acho que é quinta e sexta-feira que não tem aula E só Professor Só mais sexta-feira E sexta-feira Nessa sexta-feira também não vai ter aula não Sexta-feira não tem aula Ok Sexta não tem aula Eu acho que sexta-feira é dia dos namorados Eu acho É dia 12 Oi Se quiser abrir a tampa Oi 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 Oi